Ae rave das favelas, brabo de verdade hein Ui, o mundão tá louco e ela tá descontrolada O mundão tá louco e ela tá descontrolada Bebe e fuma, toma bala, depois que fica chapada Quer se envolver com os quebrados e no final quer dar trançada E no final quer dar trançada Bebe e fuma, toma bala e no final quer dar trançada Já que o mundão tá louco, então lança o campeonato E aí piote, então lança o campeonato Quero ver se essa novinha vem de frente, vem de lado Gosta de um frangasado e na saideira que é de quatro E na saideira que é de quatro E na saideira que é de quatro Gosta de um frangasado e na saideira que é de quatro E aí piote, então lança o campeonato E aí piote, então lança o campeonato Quero ver se essa novinha vem de frente, vem de lado Gosta de um frangasado e na saideira que é de quatro Tem da saideira que é de quatro Tem da saideira que é de quatro Tem da saideira que é de quatro Tog Records Tipo Fênix Renascendo das Cisla, ladrão